E também a mudança de posição. A mudança de posição é o que há de mais difícil no violino, porque, na minha opinião, ela depende muito do tato, é o outro instinto que eu falei que a gente usa, audição e tato. Então, na hora da escala, é a hora que eu começo a sentir, sabe? Cada dedo sentindo a corda e sabendo justamente as proporções do instrumento. Então, a escala é importante por isso, gente. Agora, se não tem motivação, ou se ouviu tudo o que eu falei e pensou muito técnico, ele consegue fazer, mas eu não tenho paciência, não faça a escala. Toque uma cantilena, pegue o repertório. E com o passar dos anos, dos meses, anos, você vai perceber que um bom veículo será a escala. Mas, ok, o aluno que fala para mim, ah, eu odeio escala, escala, sei lá, de alguma forma ficou traumatizado com escala, eu falo, não, não estudo a escala. Obrigado. Obrigado.